B2W Digital tem mais de 1.500 vagas de emprego pelo país Vamos à matéria A B2W Digital, empresa de e-commerce, está com mais de 1.500 vagas de emprego pelo país A empresa está à procura de profissionais que atendam aos requisitos exigidos pelos cargos Para fazer a inscrição, é necessário verificar os dados disponíveis acerca das vagas a seguir B2W Digital anuncia oportunidades de emprego Sendo uma das maiores redes do segmento de e-commerce do mundo A B2W Digital é a União das Forças das Américas Ou melhor, desculpa, repetindo Sendo uma das maiores redes no segmento de e-commerce no mundo A B2W Digital é a União das Forças da Americanas, Submarino e Shoptime Lojas que dominam diversos segmentos do comércio e que possuem inúmeros colaboradores Acerca das vagas oferecidas pela empresa São buscados profissionais com ensino médio completo, formação técnica e ou superior Além de salários compatíveis com o mercado São oferecidos benefícios como assistência odontológica, seguro de vida, entre outros A seguir, estão as vagas para inscrição Conforme divulgado pelo site Infojovens Vamos a elas Analista comercial para São Paulo Analista de projetos sênior para São Paulo Analista de projetos pleno para São Paulo Coordenador de projetos para São Paulo Analista de operações júnior para Itapevi, São Paulo Técnico em segurança do trabalho para o Ceará Assistente de transporte para São Paulo Operador de logística para Santa Catarina Agente de importação para Santa Catarina Analista de indicadores pleno para o Rio de Janeiro Programa de capacitação para Minas Gerais Técnico de segurança do trabalho para Minas Gerais Analista de investigação para São Paulo Operador de logística para o Ceará Operador comercial para o Paraná Auxiliar operacional de logística para o Rio de Janeiro Agente de atendimento para Minas Gerais e muito mais Como concorrer? Para concorrer às vagas da B2W Digital Os candidatos deverão observar os requisitos Para concluir a inscrição, é necessário realizar o cadastro Através do link de participação da B2W Digital Então, a B2W Digital tem mais de 1.500 vagas de emprego Espalhados pelo Brasil Lembrando que aqui falamos apenas de algumas vagas ofertadas E a lista completa estará lá no link de participação da empresa Na Infojobs Da qual o link estará lá no primeiro comentário fixado Beleza? Essa é a dica e a informação Boa sorte a todos no processo seletivo Um forte abraço Até a próxima AdSumos